E em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou na semana passada o Plano Estadual de Educação com metas e diretrizes a serem cumpridas na próxima década. O Sindicato dos Professores e o Movimento Estudantil consideram que o projeto é um avanço, mas avaliam que há falhas no texto por falta de regulamentação. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. O Plano Estadual de Educação prevê nove diretrizes e 23 metas a serem implantadas nos próximos 10 anos. Erradicar o analfabetismo, valorizar os profissionais de educação, universalizar o ensino em todos os níveis, aumentar o número de matrículas na universidade e ampliar o ensino em tempo integral estão entre as principais propostas do plano. O Movimento Estudantil e o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, a APESP, consideram que o plano é um avanço, mas precisará de ajustes para ser efetivo. A APESP e estudantes avaliam pontos positivos e o que deve ser feito. É óbvio que para que ele não se torne letra morta, para que não seja apenas uma carta de intenções, é necessário que o movimento de trabalhadores da educação, professores, pessoal de apoio, mais estudantes, comunidade, continue num processo de pressão, para que nós possamos fazer valer as metas que lá estão. A proposta, aprovada pela Assembleia Legislativa, foi elaborada para cumprir uma das determinações do Plano Nacional de Educação. Todos os estados e municípios devem apresentar um plano até o final deste ano para continuar recebendo recursos da União. Só que para cumprir esse calendário, o Movimento Estudantil e a APESP afirmam que o governo estadual queria aprovar um texto genérico, sem contemplar várias demandas apresentadas em audiências públicas pelas entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação. A gente não mudou muita coisa, mas a gente mudou coisas essenciais. O plano não previa nenhuma equiparação, aliás, previa, mas de forma generalista, uma equiparação social e racial com a questão das vagas nas universidades estaduais paulistas. A gente conseguiu incluir no texto a questão das cotas sociais e raciais até o terceiro ano de vigência do Plano Estadual de Educação. Para a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, um dos principais ganhos do Movimento Estudantil foi garantir assistência e política de cotas nas universidades estaduais. Mas a entidade considera que foi um erro o governo ter deixado de fora do plano o debate sobre identidade de gênero nas escolas. É uma questão muito polêmica. Infelizmente, a pena a gente ter insistido muito de todas as audiências públicas a gente ter falado da importância de se ter a nomenclatura do debate de gênero, do debate da diversidade, mas eles não aceitam a nomenclatura dentro do Plano Estadual de Educação. Mas a gente vai levar o debate de gênero, vamos levar o debate da diversidade para as escolas enquanto movimento estudante organizado. O Plano Estadual de Educação, que tem validade de 10 anos, precisará ser sancionado pelo governador Geraldo Alckmin e depois o texto terá de ser regulamentado para as metas e diretrizes serem cumpridas. Roberto Guido observa que uma das principais falhas a serem corrigidas é a garantia de verbas para a educação. O plano prevê a destinação de 10% do PIB estadual, mas não estipula as fontes de recurso nem o prazo para esta meta sair do papel. Nós temos dito, não é possível que aqui no estado mais rico da nação, que tem a maior frota de helicópteros no país, os helicópteros não paguem IPVA. Não é possível que lanchas de alto padrão, que atendem apenas um segmento da sociedade, não paguem IPVA. E eu não tenho dúvida que há um montante de recursos bastante significativos e que poderiam auxiliar e auxiliar muito na política de financiamento da educação.